Bem-vindos, bem-vindos à bênção do dia, onde todo dia Deus tem o quê? Uma bênção pra você! Eu creio, eu creio, eu creio em nome de Jesus. Gente, estamos aqui orando a palavra. Por quê? Porque quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando a gente ora a palavra, aí é uma junção poderosa do Senhor, muito grande. E é por isso que nós estamos aqui. Que Deus abençoe sua casa. Essa semana toda, Salmo 65, estamos concluindo o Salmo. E antes dessa conclusão, eu vou pedir que você se inscreva no canal, faça parte desse projeto tão lindo. Obrigado a todos que estão ajudando a divulgar esse projeto. Marcando seus amigos no Instagram, literalmente tirando foto, prints. É impressionante. Eu estou muito tocado em ver pessoas fazendo isso. Então vamos lá. Salmo 65, versículos 11, 12 e 13. Terminando o Salmo dessa semana, diz assim. Coroas o ano da tua bondade. Que coisa linda. Coroas o ano da tua bondade. É um ano bom, é um ano da bondade. Coroar o ano significa vai terminar tudo bem. Quem pode ser pela fé? Vai terminar tudo bem. As tuas pegadas destilam fartura. Uh, que frase! As tuas pegadas destilam fartura. Em outras palavras, tem um rastro de Deus. Onde ele passa, ele deixa a bênção. Destilam sobre as pastagens do deserto. E de júbilo se revestem as colinas. Os campos se cobrem de rebanhos. E os vales se enchem de espigas. Exultam de alegria e cantam. Uau! Está literalmente falando de fartura aqui. Literalmente, ele está dizendo assim. Vai ter muito gado no campo. E os vales vão ter espigas. Ou seja, produção. Seja arroz, seja trigo, seja cevada. Qualquer coisa. Produziu, plantou, vai colher. E ele está dizendo assim. Por que que vai ter... E olha só. Destilam, destilar gotas de água. Vão vir sobre as pastagens. No deserto, ou seja, no lugar onde parece que não vai dar nada. Deus vai abençoar. Até no deserto, Deus vai destilar água. Inclusive, gente, falar em destilar água, acho que essa palavra aqui se tornou revelação para o governo de Israel. Porque eles têm um projeto de destilar, de, sabe, de pinga-pinga, de água, de gota em gota. Que eles, em qualquer lugar do deserto, hoje eles plantam. É impressionante. Realmente, esse versículo aqui se tornou uma realidade. Mas o que é lindo aqui é que a Bíblia diz, versículo 11. Coroas o ano da tua bondade. As tuas pegadas destilam fartura. Que poético. Que profético. As tuas pegadas. Ou seja, Deus passou por aqui. Deus andou por aqui. E assim, ó. Onde Deus foi, ele deixou o rastro da bênção dele. Onde Deus passou, ele deixou a marca, a fartura dele. Não tem como Deus passar em um lugar e não ter sinal. Não ter evidência. Deus passou por aqui. Quem pode levantar a mão e dizer, Deus passou por aqui. Levanta a outra mão e diga assim, ó. Deus passa por aqui. Eu preciso de Deus passando na minha família. Passando no meu trabalho. Passando no meu coração. Eu preciso de Deus. Onde Deus vai, ele leva a bênção com ele. Ele é farto de bênção. Deus tem fartura de bênção, de respostas, de milagres. Mas o que é tremendo é que Davi, que está escrevendo esse salmo, ele está grato a Deus. Ele está reconhecendo a presença de Deus em cada fase da vida dele. Ele está reconhecendo a presença de Deus em cada momento da vida dele. E olha, eu vou dizer, Davi passou por momentos muito difíceis, gente. Muito difíceis. Capturado. Espada no pescoço, pronto para matá-lo. Meu Deus, que situação difícil. Vou fazer a lista aqui de coisas que Davi enfrentou. Mas aqui ele está dizendo assim. Versículo 11. Coroas o ano da tua bondade. Em outras palavras, no final, vai ser melhor. Vai ficar melhor. Porque Deus está passando nesse lugar. Deus está passando por esse lugar. Aí eu vou perguntar a você. Preste bem atenção aqui. Vou perguntar a você. O que está fazendo Deus passar por esse lugar? O rastro de Deus, as tuas pegadas, destilam fartura? Diz o texto. Qual é o tema central do Salmo 65? Se você abrir sua Bíblia e olhar, antes do versículo 1, está lá o título. Gratidão. Eu vou repetir o que eu falei a semana inteira. Gratidão abre novas portas. Ele foi grato, desde o versículo 1 e 2, pelo perdão. Ele foi grato, grato, grato. E agora ele está dizendo assim. Ele está terminando o Salmo, dizendo assim. Deus passou por aqui. Quando você é grato, Deus caminha na sua vida. Quando você decide agradecer, vai ter um rastro de bênçãos acompanhando você. Repetindo. Quando você decide agradecer, vai ter um rastro de bênçãos acompanhando você. Seja grato. Pare de reclamar. Pare de só ver o que é ruim. Fale, 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 fale de coisa boa. Seja mais positivo. Seja mais alegre. Seja mais feliz. As pessoas vão até agradecer mais ainda a sua companhia. E Deus vai ficar feliz com você. Isso é o mais importante. Deus vai ficar feliz com você. E Ele vai te acompanhar. E aí vai cumprir o que está escrito aqui no versículo 11. Seu ano vai fechar coroado. Que coisa boa. Eu profetizo isso em sua vida. O ano vai ser coroado com a bondade de Deus. Por quê? Porque você está sendo grato durante o ano. Levante as mãos comigo. Diga, Deus, eu sou grato. Eu sou grato. Eu agradeço por tantas coisas boas na minha vida. Eu sou grato por tudo que eu vivi. Mas eu também vou agradecer por aquilo que eu vou viver. Olha uma chave agora para você. Diga, Deus, eu decido agradecer. Não só pelo passado, pelo que eu experimentei. Mas eu quero agora agradecer pelo futuro que eu ainda não vivi. Pela fé, eu quero agradecer pelo futuro que eu ainda não vivi. Mas eu já posso ver. Eu já posso enxergar. Eu já posso visualizar. Obrigado, porque no final do ano vou ter muita vitória. No final do ano vou ter muita fartura. No final do ano, no final do ano vai ser coroado com a tua bondade. Obrigado, Senhor Deus. Eu escolho agradecer por aquilo que eu vou viver. Repete. Eu escolho agradecer por aquilo que eu vou viver. Só mais uma vez. Eu escolho agradecer por aquilo que eu ainda vou viver. Então, Senhor, abençoa. Deixe o seu rastro de fartura na minha vida. Seja bem-vindo ao meu dia a dia. Que a minha gratidão possa atrair a tua presença, ó Deus. Que o Senhor possa caminhar no meio dos agradecidos. Deus caminha no meio dos agradecidos. Que revelação, meu Deus. Que revelação. Deus caminha no meio dos agradecidos. E deixa o rastro da fartura dele em nome de Jesus. Estenda suas mãos na minha direção, vai. Meu Deus, tem... Ah, meu Deus. Essa oração tem que chegar para algumas pessoas que Deus está falando para você agora. Deus está trazendo nomes de pessoas. Você tem que mandar essa oração para alguém. E eu declaro agora um rastro de bênçãos. Evidências claras que o Senhor esteve com você. Deus passou por aí. Eu profetizo isso. Eu declaro agora em nome de Jesus um ano coroado com a bondade de Deus. Eu profetizo o cumprimento dessa palavra hoje em sua vida agora. Em nome de Jesus. Amém, amém. Quem recebe? Dá um aplauso ao Senhor. Dá um aplauso a Jesus. Que tremendo. Gente, é bom demais. Gente, eu fico maravilhado com a Bíblia. Eu amo, eu amo isso aqui. Eu amo, eu amo orar a Bíblia. Eu amo aprender algo da Bíblia e orar em cima. O que eu aprendi quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E eu sei que Deus falou com você hoje. Um rastro de bênçãos na sua vida. Deus caminha no meio dos agradecidos. É muita palavra. Pega esses textos e posta aí, vai. Em nome de Jesus. Deus é contigo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de tirar uma foto, postar no seu Instagram. Marque seus amigos. Escreve um comentário. Só leva 10 segundos e dá um like. Te amo no amor de Jesus. Beijos e bênçãos para todos. E amanhã a gente continua com um novo Salmo. Uma nova semana. Uma nova vitória. Xalup. Até amanhã.